Música O Superior Tribunal de Justiça implantou nesta semana a intimação eletrônica para os processos em que a Defensoria Pública da União atua. Essa é mais uma etapa da digitalização de processos. O novo sistema traz mais celeridade à prestação jurisdicional, além de economizar recursos de pessoal e também financeiros. Nós poupamos a digitalização desses documentos. No STJ é poupada a impressão do papel, o toner, a impressora, o deslocamento de automóvel e combustível e horas do oficial de justiça para que viesse a nossa sede. E aqui na Defensoria Pública a agilidade em poder inserir essas informações diretamente dentro do processo. Atualmente, a Defensoria Pública da União é o órgão que mais tem demandas de intimações físicas no STJ. De acordo com a Secretaria dos Órgãos Julgadores do Tribunal, a estimativa é que com o novo processo de trabalho, cerca de 110 mil intimações que antes eram feitas de forma física passarão a ser eletrônicas. A iniciativa vai ao encontro do Plano de Logística Sustentável previsto em resolução do Conselho Nacional de Justiça para promover o máximo de integração e impulsionar a sustentabilidade nas atividades do Poder Judiciário. Nós podemos concluir os autos ao defensor no mesmo dia agora, porque o processo está mais simplificado. E também acesso aos autos. Antes, quando nós recebíamos a intimação, nós tínhamos acesso apenas àquela decisão que vinha junto com a intimação. Agora o defensor público, clicando no link dentro do processo, ele já tem acesso a todo o auto do processo. O novo sistema está disponível no portal de intimação eletrônica no site do STJ. Apenas defensores públicos e servidores da Defensoria Pública da União cadastrados vão ter acesso. O portal extingue ainda a chamada carga de processos, porque o defensor vai poder visualizar e baixar o processo eletrônico completo em qualquer computador. A facilidade vale também para os processos em segredo de justiça.